Se você vai reformar o motor de sua picape ou caminhão, traga para a TurboKit. Aqui você terá os melhores especialistas e uma garantia de 50 mil quilômetros. Isso mesmo, 50 mil quilômetros, equivalente a 5 vezes o praticado no mercado. Esse é um presente dos 25 anos da TurboKit pra você. Venha para a TurboKit, garantia de um ano ou 50 mil quilômetros na reforma de qualquer motor diesel. TurboKit, sua oficina de confiança. Credibilidade e tradição não se conquistam da noite pro dia. Vidraceiro do Norte, tudo em vidros e acabamentos, janelas, box, vidro temperado e acrílico. E atenção, o Vidraceiro do Norte entrega para todo o leste de Minas. Vidraceiro do Norte, agora também em Caratinga. Ligue e faça um orçamento. Vidraceiro do Norte, em vidros, o Forte. Rua Espírito Santo, 252, bairro de Lourdes, Governador Valadares. Na Autoimport, você encontra tudo o que precisa para o seu carro importado e picapes. Atendimento personalizado e a qualidade de nossos produtos são nossa marca registrada. Contamos com o estoque mais completo da região. Autoimport, tudo o que você sempre quis, preço que sempre sonhou. Autoimport, Avenida JK, 1368, Vila Bretas. Você realmente conhece o carro que está comprando ou vendendo? Evite problemas com carros roubados, partidos, com motores trocados ou adulterações. Consulte a Linces Vistorias, especialista em avaliação de veículos, valdos de motores, vistorias de transferência de procedência com certificação de garantia. Linces Vistorias, tecnologia e segurança para você fazer o melhor negócio. Vai comprar ou vender um carro e não quer sair no prejuízo? Linces Vistorias, seu especialista automotivo. 3279-1610. Vamos lá pessoal, de volta com a cobertura do sexto salão do automóvel, agora no hall de motos. Quer ver só? Deixa eu mostrar. Aqui eu tenho a Dapra. Deixa eu chegar aqui na Dapra. Deixa eu conversar aqui. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem. Você que é? O Abisson. Tudo bem? O Abisson, você é daqui ou não? O Valadares mesmo. O Valadares? Está comprando ou já comprou? Nós estamos por enquanto olhando, mas certamente... Os planos são de vocês dois, você também? Eu também. Limara. Vocês são de que bairro? Da Vila Isa, região da Vila Isa. Obrigado por estar aqui, tá bom? Obrigado você. Um negócio para você. Beleza, cara? Boa tarde, meu amigo. Tudo jóia. Pode continuar atendendo seu cliente. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Deixa eu entrar aqui dentro. Ei, gente! Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Quem vai falar comigo? Levanta aí. Vem cá. Como é que foi? Como é que foi de vez? Foi muito bom. Graças a Deus. Foi um sucesso. Fizemos bons negócios. Só falta vender uma moto para a equipe. Ninguém da equipe comprou. Então terminou a entrevista, Tchau, para vocês. Mas assim não vale. Vocês querem saber das promoções da Dafra? Está fácil. Você pode procurar. A Dafra Motos vai manter a promoção do feirão, da ressaca do feirão. Não, não é isso? A gente vai mantendo a promoção. Essas motos aí. Mostra para mim, Camila 2, para você as motos. Lindas, lindas, lindas. Você pode procurar. Muito bem. Linda ela. Speed 150 cilindrado. Temos ela amarela, preta, vermelha e prata. E por aí vai, né? Por aí vai. A Kansas 150. A Kansas 150. Campeão de venda show. A Kansas está ali. Pode mostrar a Kansas para mim. Temos ela preta, prata e laranja. Preta, prata e laranja. Bom, o negócio é o seguinte. Você não pode ficar falando todas as motos aqui. Não adianta. Você quer saber, tem informações a respeito dos preços? Você vai procurar a Dafra Motos, a endereça Rui Zalpinheiro. 2.200. Muito bem. O celular que fala. Ou também os nossos estandes. Nós temos o Poço 7, na Marachal Floriano Poço, perto do Coelho Diniz. E perto do Mergulhão nós temos o estande também. Muito bem. O meu celular é 84053382. Estamos à disposição, gente. Foi um sucesso. Obrigado, você querida. Bom trabalho pra vocês. Valeu, sucesso. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu falar aqui. Deixa eu entrar aqui na VEGA Automóveis. Tamara, vem pra cá, Tamara. Como é que vai você? Tudo bem, querida? Maravilhosamente bem. Como é que foi o ferão pra vocês? Foi perfeito, porque esse ferão a cada ano tem melhorado, tem nos capacitado, tem feito que nós tenhamos crescido com isso. E graças ao seu programa TVK e também os nossos amigos telespectadores, que tem nos acrescentado muito, tem feito realizar em nós grandes sonhos. Com certeza que é isso. É isso aí, meu. Olha só que espetáculo. E se você quiser, nós vamos estar praticando os mesmos preços também durante a semana a ressaca do ferão. Então, veja bem, você perdeu o ferão, agora vê se não perde a ressaca do ferão. É, por favor, gente, me liga essa semana aí, que eu tô esperando lá vocês. O que sobrou, a gente vai torrar também, né? Vamos sim, e com preço especial, continuando com as taxas especiais pra você que me procurou essa semana ainda. Preço de ferão ainda. O ferão tá acabando agora, mas vai continuar ainda essa semana. Dá um exemplo aqui. Passa pra mim, isso aqui é o quê? Um palio? Olha o palio modelou. Um palio LX completo, 1.4, tudo completo. Pra quanto? 36,900. Mas vem procura essa semana que eu tenho oferta especial e aceita a sua oferta também. Agora ali tem o quê? Corsa, é isso? Kennedy, o Corsa mais disputado do ferão. Tá todo mundo sonhando esse Corsa. 97 por apenas 14,900. Ar-condicionado, trava, rodas de liga leve. Você sai nesse carro por apenas 14,900. Ó, espetáculo. Fiat Uno, Mili, pai. Fiat Uno com ar-condicionado, 2005, por apenas 21 mil. 21 mil reais. 21 mil reais. Procura então aqui a Vega Automóveis na rua Marechal Floriano. Marechal Floriano, número 1855. Eu sou consultora de vendas Tamara e estou disposta para atendê-lo da melhor maneira possível com os menores preços do mercado. Celular que fala com você, querida. 8, 8, 23, 3, 8, 9, 8. Obrigado você, Tamara. Muito obrigada você também, Kennedy. Parabéns pelo seu trabalho, que tem sido um sucesso. Não só agora no ferão, mas todos os dias. Obrigado, Tamara. Obrigado, Tamara. Muito obrigado. Vídeo de vocês são palavras de elogio, com certeza. Pô, vamos lá. Deixa eu andar aqui. Deixa eu andar para o lado de cá. Olha quanta gente está me vigiando aqui, me olhando. Por que vocês estão me vigiando? Porque você é bonito demais. É, Ney. Bonita, eu já sabia. Você que nunca teve olhos para mim. E aí, Ney. Beleza. Mudou de camisão. O que houve? Alôzinho, né, meu querido? Ah, é? E como é que foi o ferão? Foi bom, graças a Deus. Prospectamos bastante, atendemos muitas pessoas. Atendemos muito. Graças a Deus. Isso aí. Eu quero que saia feliz daqui. Foi completamente diferente dos outros ferões. A gente vê muita gente de fora, né, Lu? A gente, o pessoal vê aí. Quer dizer, foi muito bacana que a gente conheceu pessoas diferentes. Isso é interessante. A integração do mercado com as pessoas de fórum, que a gente não tinha contato, né? Pessoal de Patinga, Teófilo Antônio, que tem o mercado de lá. Muita gente veio aqui. Então, foi muito legal. A gente agradece por ter participado. Com certeza, me sujeito. Eu é que agradeço vocês terem participado. Obrigadão. Você, eu sempre tive um grande amigo, né? Até suspeito que eu estou te agradecendo aqui. Você é um grande amigo que eu tenho. Então, eu desejo todo sucesso para você. Obrigado, Ney. Valeu, Ney. Vamos lá. Deixa eu partir aqui. Deixa eu ir para o lado de lá. Oi, gente. Olha aqui de Nova Rússia por aqui. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. Vamos entrar aqui. Olha só. Olha só onde é que eu estou. Eu estou na Daiwan Motos. Ei, Rodrigão. Olha para lá, Rodrigão. Está beleza, cara? Tranquilo, meu amigo. Já está arrumando as balas para ir embora já. Deixa eu subir aí. O negócio foi muito bom. Foi bom? Foi bom demais. Vendemos muito? Graças a Deus. E olha, o negócio é o seguinte. Vai continuar a ressaca do feirão lá na loja agora, né? Se Deus quiser. Pode vir todo mundo para a loja que vai ter negócio lá ainda, não vai? Com certeza. Obrigado você por ter vindo. Vamos continuar as mesmas promoções que nós fizemos aqui. Obrigado você por ter vindo, tá bom, cara? Graças a Deus. Obrigado a você. Um sucesso para você, tá? Com certeza. Você merece. Você é um cara bacana, viu? E aguardo os clientes lá. Isso. Na Daiwan Motos, é rua... Quintiliano Costa, 420. Muito bem. Vila Bretas. E o telefone para obter informações com você? É o DDD33-3221-6677. Ah, é isso aí. Procura o Rodrigão lá. Obrigadão você, cara. E olha o estande, ficou bonito, cara. Vamos lá. E as meninas da Daiwan? Tá jóia, querida? Tudo ótimo. Tudo bem com vocês? Jóia. Pode ficar sentado, faz propaganda. Olha só aqui. Olha que bonito. Olha só. Pode tirar a foto agora, hein? Essa moto chegou para ficar no mercado, hein? E você é paga para ficar sentado aqui e fazer propaganda? Não, não. Eu estou descansando porque eu já trabalhei demais. Já vendi demais. Tá certo. Obrigado, querida. Vamos lá, vai para lá, cinegrafista. Deixa eu sair por aqui. Deixa eu sair por aqui. Vamos passar, vamos andando. Tá hoje, tá um tumulto danado. Tem muita coisa na minha cabeça hoje.